E por mais claro que eu esteja explicando, a gente está falando de um assunto complexo, que é você atacar o problema pela raiz. Eu estava sentado na mesa outro dia, num churrasco na casa de um amigo, tinha um oncologista muito competente lá, e eu estava tentando que ele me explicasse como é feito o combate ao câncer, como que mudou o combate ao câncer nos últimos 10 anos, eu pedi para ele me explicar. E passou meia hora para que esse profissional, para que esse oncologista começasse a poder me explicar o que estava acontecendo. Isso porque eu não tinha os fundamentos para entender. Eu tinha que entender como é que funcionava um câncer, o que era um câncer, como o câncer se multiplicava, para entender como é que atacava o câncer. E, no Brasil, nós temos um problema hoje. Quase ninguém, quase ninguém, nem o presidente Bolsonaro, nem ministro, nem deputados, acho que talvez, aliás, nenhum deputado entende completamente isso, alguns, uma meia dúzia, têm algum entendimento do problema, que é entender o papel que os Estados Unidos tiveram como os grandes promotores dessa censura brasileira. Qual o papel das ONGs no que tem acontecido no Brasil? Qual o papel das organizações internacionais? Qual o papel do governo dos Estados Unidos e do Deep State? Então, por que impedir que os Estados Unidos financiem esses caras é eficaz e ataque o problema na raiz? Então, vejam só, vocês têm que saber quem é um cara chamado Mike Pence. Ele é ex-subsecretário para a Comunicação e Tecnologia da Informação Internacional no Departamento de Estados dos Estados Unidos. Ele tem um termo que ele chama, que não é dele, que se chama Hall of Society, ou Sociedade como um Tudo. E é impossível a gente entender como é que o Brasil chegou nesse ponto e explicar a importância do que a gente está fazendo aqui sem se entender esse conceito, esse conceito de Hall of Society. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. A influência dos Estados Unidos é parte, a influência dos Estados Unidos nessa escalada da censura no Brasil, ela não funciona de uma forma tradicional. Não é uma ligação, ai meu Deus, vamos lá e censura o Brasil. Não. Não é o Biden que liga para o Alexandre e fala, Alexandre, censure o perfil do Paulo Figueiredo. Não. A gente está falando de uma estratégia muito mais sofisticada. Vai muito além das relações e das ações diplomáticas tradicionais. Esse role of society é um método multifacetado para você moldar o ambiente informacional, presta atenção nisso, moldar o ambiente informacional de países-alvo. E o Brasil é um destes. Então, você tem quatro pilares fundamentais para essa estratégia. O pilar número um é o governo, o segundo é o setor privado, o terceiro é a sociedade civil e o quarto é a mídia. Esses quatro setores, trabalhando de forma interconectada, têm uma influência que é muito poderosa. porque ela é sutil, ela trabalha, ela voa debaixo do radar, debaixo da percepção pública. Tanto é que a gente não percebeu que isso estava acontecendo. É a explicação que eu falo de a gente ter acordado comemorando um Bolsonaro presidente e, em 2022, eu estar na televisão e não poder falar sobre esses quatro pilares. Então, vamos lá. No pilar governamental, você tem não só o Departamento de Estado, mas você tem as agências como a USAID, que é a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, e as instituições como o National Endowment for Democracy, o Fundo Nacional para a Democracia. Vejam só essa reportagem. Como a pressão dos Estados Unidos salvou a democracia do Brasil? Evidências sugerem que Biden impediu os generais pró-Bolsonaro de executarem um golpe. Está aqui a matéria para vocês lerem. Essas entidades que eu citei, elas trabalham em conjunto para implementar as políticas que alinham o ambiente informacional brasileiro com os interesses geopolíticos não dos Estados Unidos, mas do... O Mike Pence chama de o blob. O blob é a gosma, é uma massa sem forma que está encrustada dentro de certos setores dos Estados Unidos. Bem teoria de conspiração de filme mesmo, mas existe. Pessoas que promovem determinadas ideias. Então, no governo, a gente tem isso. No governo, USAID, Departamento de Estado, National Endowment for Democracy, etc., etc. No setor privado, você tem as grandes empresas com um papel crucial. Você tem pressões diretas e indiretas nessas empresas que são incentivadas ou forçadas a implementar políticas de moderação de conteúdo que, na prática, são censura, muitas vezes. E tudo sob o pretexto de combater desinformação. E isso deve estar soando familiar para você que está assistindo o Paulo Figueira do Show, porque o próprio Mark Zuckerberg admitiu exatamente isso sobre o governo Biden no contexto da pandemia. vocês devem lembrar, a gente tratou disso aqui no Paulo Figueira do Show. Deixa eu ver se eu acho. Está aqui. Em matéria da Reuters, Zuckerberg diz que a administração Biden pressionou a meta a censurar conteúdo relacionado ao COVID-19. daí você tem o terceiro pilar, que é a sociedade civil. ONGs, think tanks, instituições acadêmicas que recebem financiamento e apoio, universidades, todas elas para promover a narrativa alinhada com os interesses desse blog americano, muitas vezes sob a bandeira de promoção da democracia ou combate à desinformação. vocês devem vocês devem lembrar, por exemplo, do sujeito que foi lá, testemunha da esquerda, dos democratas dentro do Congresso dos Estados Unidos, era um professor de universidade de um departamento muito provavelmente financiado por esses institutos. Então, veja essa reportagem, se você nunca ouviu falar disso, olha essa reportagem, essa reportagem é da Folha de São Paulo, tudo que eu estou falando aqui, não é teoria da conspiração, estou trazendo os fatos, porque eu gosto de mostrar a vocês as coisas para que vocês saibam com as fontes. Então, olha essa reportagem da Folha de maio desse ano. Programa dos Estados Unidos financia projetos de informação para fortalecer as democracias. Selecionados podem receber até 258 mil reais. Organizações não governamentais com projetos voltados ao fortalecimento da democracia podem se inscrever para uma nova rodada de financiamento da Fundação Norte-Americana National Endowment for Democracy, sediada em Washington, nos Estados Unidos. Vocês entendem que tudo isso está acontecendo? Sem que você... Você tem ideia de que está acontecendo, você não tem noção, você não percebe, está no jornal, está acontecendo, está absolutamente interconectado, repara, olha que loucura, olha o ciclo absolutamente perfeito. Você tem o dinheiro saindo do governo americano, indo para a sociedade civil, para ONGs, universidades, etc., para eles criarem um arcabouço teórico, discurso, a substância intelectual por trás da censura. E, ao mesmo tempo, essas mesmas... O governo americano pressiona as redes sociais e a gente tem, por fim, a mídia, tanto a mídia tradicional quanto a mídia digital, que é utilizada para amplificar essas mensagens, para moldar a opinião pública. Isso inclui, por exemplo, o apoio a determinados veículos de comunicação e a promoção de fact-checkers. As agências de checagem de fato... Lembra que não existia essa porra de agências de checagem de fato? Aí, de repente, aparecem esses caras que se apresentam como neutros, mas operam justamente dentro dos parâmetros definidos por essa estratégia. E esse aqui é o ponto mais conhecido da estratégia em si. No caso específico do Brasil, isso tem sido muito intenso. Talvez o Brasil seja o estudo de caso para onde isso tenha sido mais bem sucedido. Eu digo que é porque nós temos um vírus global, mas o nosso sistema imunológico no Brasil, as instituições, a sociedade, ele é completamente de um velhinho, um sistema imunológico de um velhinho de 90 anos. a sociedade não soube responder a isso. Mas essas ações estão acontecendo no Reino Unido, estão acontecendo na França, no Canadá, na Nova Zelândia, em Portugal, na Alemanha, em todos os lugares. Na União Europeia, de muito na França. Essa noção de role of society, sociedade como um todo, a censura passa não só a ser... São elementos do grande sismo aqui. A censura não é mais só a seita, ela passa a ser demandada pela sociedade sob o pretexto de proteger a democracia contra a ameaça da desinformação e do populismo. É o discurso do Barroso. É o discurso do Alexandre. E por que isso é muito eficaz? É grande sismo mesmo, porque é uma natureza holística. Você opera simultaneamente em múltiplas frentes e elas criam um efeito cinérgico que é muito mais poderoso do que essas ações fossem isoladas. A direita toma ações isoladas, a esquerda toma ações holísticas. Então, você tem como resultado uma transformação gradual, mas profunda, do ambiente de informação, do ambiente informacional brasileiro. Isso facilita, permite a implementação de censura direta, visível. E como é que você vai combater isso se você não entender o que é essa estratégia de whole society, sociedade como um todo? Você vai ficar brigando, ah, não, mas o Bolsonaro, mas o Congresso, o PL, não sei o quê. Você tem que entender, eu falo isso, esse programa é basicamente para congressista, para o presidente Bolsonaro, para que as pessoas, que ninguém falou dessa porra no Brasil, ninguém, zero. zero. Eu parei minhas férias porque esse é o momento de entender, quando eu digo que eu estou sozinho nessa disputa, nessa batalha, e justiça seja feita. Eu tenho alguns poucos parlamentares que, mesmo sem entenderem totalmente o que está acontecendo, têm procurado ajudar. Eles percebem que existe algo. Mas eu estou tentando explicar o problema. Explicar. Pode parecer meio professoral, mas é porque eu estou pesquisando esse troço há uma cacetada de tempo, sozinho, com as fontes primárias dentro do Congresso dos Estados Unidos, conversando com todas as pessoas mais importantes que conhecem esse assunto. Enquanto no Brasil, no Brasil está todo mundo sei lá fazendo o quê. No Brasil, ninguém tem ideia do que está acontecendo.